Beira-mar, 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 em Pernambuco o folclore é de admirar. Beira-mar, 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 em Pernambuco o folclore é de admirar. Em Pernambuco tem tudo que é bonito, carnaval de gabarito e coco pra se dançar. Vá ao Recife, vê no pátio de São Pedro, pasturio e violeiro, mamulengue e ciranda. Beira-mar, 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 em Pernambuco o folclore é de admirar. Beira-mar, 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 em Pernambuco o folclore é de admirar. Pode cantar, pode tenha cuidado castanha, para mim você não ganha, eu daqui você de lá. Beira-mar, 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 em Pernambuco o folclore é de admirar. Beira-mar, 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 em Pernambuco o folclore é de admirar. Vá passilhar lá no sítio da trindade, bumba meu boi de reisade, quadrilha para dançar. Por isso eu digo, entro dentro do repertório, que Recife é a cidade, que domina o folclore. Beira-mar, 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 em Pernambuco o folclore é de admirar. Beira-mar, 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 em Pernambuco o folclore é de admirar. Vem muita gente que gosta da poesia, que aquilo que a terra cria é pra terra mesmo acabar. Tô pra cantar, você me presta atenção, tenha cuidado, negão, e a coxa de lá pra cá. Beira-mar, 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 em Pernambuco o folclore é de admirar. Beira-mar, beira-mar, em Pernambuco o folclore é de admirar.